Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje, como já perceberam, de certeza, tem uma coisa um bocadinho diferente, porque não é uma coisa que me aconteça muito frequentemente, mas eu recebi aqui uns produtos de uma marca que eu não conheço, conheci agora, mas que me foi dada a oportunidade de testar. Eu vim testá-los aqui com vocês e de qualquer das formas, lá no fim do vídeo, como vocês também já devem ter percebido, tem alguma coisa que eu vos quero poder oferecer, também em relação a esta marca, ok? Não em relação a esta marca, mas alguma coisa que eu vos quero oferecer desta marca. Então, se quiserem saber qual é que é esta marca, quais é que são estes produtos e o que é que vocês podem ganhar e como podem ganhar, é só continuar a ver o vídeo. Então, bora lá começar do começo. Eu fui contactada aqui há alguns tempos atrás por uma agência, a agência que gera a comunicação desta marca, a perguntar-me se eu podia testar estes produtos em contrapartida, gravar aqui ou ter algum conteúdo para vocês aqui nas minhas plataformas. E eu, não é uma coisa que me aconteça muito frequentemente, mas disse que sim, que não me importava e que testaria os produtos e teria todo o gosto em experimentar. A marca vim a descobrir que se chama Camaleon, eu vou deixar escrito, Camaleon Cosmetics, eu nunca tinha ouvido falar, é uma marca espanhola e é uma marca de cosmética natural. E achei-me essa piada porque agora anda super na moda esta coisa da cosmética natural, dos produtos naturais, dos ingredientes de origem natural. e depois, eu estou aqui a olhar para baixo porque eu tenho uma filha que tem algumas coisas escritas para vos poder também contar um pouco da marca antes de mostrar-nos aqui os produtos. A marca é espanhola, como já vos disse, e é conhecida porque tem muitos produtos que são aptos para doentes celíacos e vegans, ok? E então, vamos passar para o que me interessa aqui, é saber quais é que são os produtos e o que é que eles prometem. Então, eu vou-vos mostrar o que é que me chegou cá a casa e foi uma bolsinha super querida, assim, tipo de... como é que isto se chama? Não lembro do nome. Serrapilheira, será? E diz, torna-te o verão mais magic. Tem assim umas bolinhas de cor-de-rosa, o de fechinho também tem assim o coiso e aqui atrás tem o nome da marca que é Camaleon Cosmetics. Dentro da bolsa eu tenho, que eu vi logo, um chupa-chupa que diz, o quê? Camaleon Cosmetics. E tem também os produtos que eu vou tentar tirar, que são três bálsamos labiais com cor, ok? Foram estes os três produtos que eu recebi. E depois aqui diz, praias planadas, neste verão protege com o batom solar, com o fator de proteção solar 50, um toque de cor e ingredientes naturais, reparam, hidratam e protegem os teus lábios em três cores fantásticas. E eu vou descolá-los aqui, depois tem aqui a senhora e diz, aproveita o sol e viva o verão. As embalagens são super queridas, eu não sei se elas são tipo metalizadas. Eu vou descolar. Eu recebi três cores, eles têm o fator de proteção solar 50, é muito bom, eu não sei, não há muitos, se calhar estou a inventar. Mas há poucos produtos de lábios com cor com o fator de proteção solar 50, se calhar estou a inventar. Não quero inventar. Mas eu recebi estas três cores. Esta chama-se Brown Sugar, esta Red Sunshine e esta Pink Paradise. E por isso é que eu não tenho nada nos lábios, porque nós vamos fazer um swatch de todos. Então, eles vêm... Ah, antes do swatch eu vou tentar perceber quais é que são os ingredientes. Tem aqui escrito em português, que eu acho sempre muito, muito fixe. E diz que tem... Sentiria-me a afastar, isto é da idade. Tem manteiga de karité, óleo de abacate, vitamina E. Hidratação e alívio imediato em lábios gratados. Graças à assoação emoliente e antioxidante, os lábios permanecem hidratados, suaves e protegidos. Olha, tem óleo de ricinho. Isto depois está escrito em inglês. Tem imensos... Tem perfume. E então, eu vamos ver primeiro... Epá, eu gosto imenso das embalagens de fora. Já agora vou-vos mostrar mais de perto, que ainda não mostrei. E depois mostro-vos as embalagens de dentro. Estas são as embalagens de fora. Estão a ver? Brown Sugar, Red Sunshine e Pink Paradise. E agora vamos ver as embalagens de dentro. Eu vou mostrar-lhe cada vez. Ah, confesso ficar um pouco desilvida. Pensei que tivesse a mesma cor dos de fora, mas este é o Brown Sugar, este é o Red Sunshine e este é o Pink Paradise. E agora eu vou-vos fazer aqui um swatch na mão de todos. Vou tentar sempre usar esta mesma ordem. Eles são bálsamos, não têm uma cor super assumida. Cheira bem. Cheira mesmo bem. Gosto imenso do cheiro. E parecem-me super suaves. Eu vou passar aqui. Agora para as férias, na praia, há uma cena muito fixe. Acho que nos lábios vou começar ao contrário. Deixei só tapar para não termos aqui nenhum accidente. Cheira tão bem. Então eu vou-vos mostrar aqui mais de pertinho. Este é o Brown Sugar, este o Red Sunshine e este o Pink Paradise. E agora eu vou fazer os swatches nos lábios. Então vamos lá começar. E eu vou começar a aplicar, para vos mostrar nos lábios como é que fica aqui o Pink Paradise. Se calhar eu aproximo-vos para vocês ficarem mais perto da minha boca. Eu vou só pôr aqui um espelhinho. Então este é o primeiro. Eu vou-vos dizer já como é que eu me sinto com ele nos lábios. Vocês podem ver que o lábio está seco. Este é o Lábio Bans. É super fácil e cremosinho. Então este é o Pink Paradise. E agora vamos aplicar o Red Sunshine, que é assim este mais mais rosa. Super confortável de fazer assim. Este é então Red... Como é que é? Red Sunshine. Red Sunshine. Se vai querer... Eu só estou a mostrar aqui esta parte de tirar. Não sei se vocês estavam... Ai, se estão lembrados como é que estavam os lábios antes de eu os começar a aplicar. Mas sinto que eles já estão um bocadinho mais nutridos. A ação emoliente é verdadeira, não é mentira. E tanga-se só da comunicação do produto. E então agora eu vou aplicar o que eu acho que vou gostar mais da cor, que é o Brown Sugar. E fica assim. Ai, gosto muito dele. Vou tentar deixar uma imagem com os três para vocês verem lado a lado a diferença. E desde já eu posso-vos dizer que ele é super confortável nos lábios. Não é um batom. Não podemos esperar de um lip balm com cor a pigmentação de um batom. Ok. São coisas diferentes. Eles só vão tipo enfatizar, fazer mais notada a cor do lábio já nu, digamos assim. São super confortáveis e gostei de experimentar. Só dizer-vos que eles vão estar disponíveis em todas as farmácias e para farmácias. E o preço de venda de cada um destes produtos deve rondar mais ou menos os 7€. Para já, de primeira aplicação, o meu review é positivo. Então, ainda antes de terminar o vídeo, só dizer-vos que para já continuo a gostar daqui da sensação. O que eu deixei ficar foi o Brown Sugar, que é o que eu gosto mais. É a cor que eu fiquei mais fã. Este aqui é o meu favorito até agora. E acho que eles são super confortáveis e não têm um sabor amargo. Não se sente sabor amargo. Eu sou um bocado esquisitinha com essa história dos sabores amargos nos balmes. Mas gostei muito de experimentar. O facto de terem o fator de proteção solar 50 é uma coisa que eu acho super importante porque às vezes nós estamos na praia e negligenciamos um bocadinho a exposição solar na boca, que é uma pele muito fininha. O lábio é uma pele mais sensível e por isso eu acho uma boa coisa. Isto é daquelas coisas que eu vou ter na mala, de certeza, sempre comigo. Porque mesmo, se eu vos mostrar agora uma imagem a comparar do início e de agora, vocês vão ver que está muito mais put together, muito mais coeso a maquilhagem, mesmo sem sendo um batom assumido. A única coisa que eu tenho a apontar é que eu achava que tornaria tudo uma coisa mais, digamos, mais caro se a embalagem de dentro fosse o tipo da cor da embalagem de fora, que eu acho giríssima. Se calhar o preço não seriam 7 euros, seriam mais, mas é o meu único ponto negativo. De resto, até agora não tenho nada a apontar. E o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu confesso que fico sempre feliz quando as marcas me contactam, ou as agências no caso, e me perguntam se eu posso experimentar os produtos. Não é uma coisa que me aconteça muito frequentemente, mas eu fico sempre feliz. É sim, sem dúvida, um reconhecimento do trabalho que nós, e eu no caso, também faço aqui todas as semanas com vocês. Mas ainda antes de me despedir aqui do vídeo e de voltar-vos a falar um pouco mais do que é que eu acho, passados aqui alguns minutos do produto aplicado nos lábios, eu não recebi só um peco, mas recebi dois. E por isso, um de vocês, ou uma de vocês, pode ganhar este kit, igualzinho a este que eu vos mostrei aqui. Tem os 3 produtos e um chupa-chupa, e esta bolsinha muito engraçada. Um de vocês pode ganhar este kit com estes batonzinhos para as férias. Podem partilhar, podem usar os 3. A única coisa que vocês têm de fazer é passar lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui, ou aqui, o arroba para vocês saberem onde está, e o link direto para a publicação aqui na descrição do vídeo. E vocês, lá no Instagram, têm todos os passos que precisam dar para poder também participar neste passatempo, ok? E então, mais uma vez, dizer-vos que eu estou muito feliz por ter sido contactada. Gostei muito de poder experimentar estes batonzinhos. Acho que eles são, sim, super confortáveis. Gostei imenso aqui da cor do brown sugar, confesso que foi o meu favorito, foi o que acabou por ficar. E estou muito, muito feliz por ter tido esta oportunidade. Eu quero, mais uma vez, agradecer-vos por estarem desse lado. Dizer-vos ainda que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Não se esqueçam de lá ir ao Instagram participar no passatempo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aí e até ao próximo vídeo. Yes, yes! Bem, estas luzes aquecem de maneiras que estão uma parvoiça. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.